Desse céu azul anil, nas cores do meu Brasil De uma santa padroeira, mais amada do Brasil Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil E traz a paz e alegria, este povo tão gentil De uma santa padroeira, mais amada do Brasil Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil Nesse céu azul anil, nas cores do meu Brasil Com suas mãos estendidas, padroeira do Brasil Olhei por todos os ouvintes, na pureza desse amor Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil Nesse céu azul anil, nas cores do meu Brasil Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil Envolvei no manto santo, sagrado e puro com amor Todos esses ouvintes, aqui da Rádio Mundial Nossa Senhora Aparecida Com seu manto sagrado, cheio de luz e paz Envolve todas as pessoas com seu manto sagrado Trazendo a paz necessária, o conforto espiritual Você, meu amigo, minha amiga, que está aqui curtindo na live de hoje Né, Jean? Boa tarde, Jean, boa tarde, Silvana Retornando, né, Silvana? É Boa tarde, amado ouvinte, boa tarde, Jean Boa tarde, amados Como é bom ter vocês aí Pessoalzinho que está na live, hoje estamos aí, né? Um beijo para a Andréia, para a Sabrina Para o, para a Andréia E vamos em frente, vamos vendo quem está aí A gente vai falando um oi, né? Então, eu estava com muitas saudades de todos Muito bom começar de novo, né, Frederico? Com a graça e o amor de Jesus Cristo, né, Silvana? Então, estamos começando o nosso programa, né? De todos os sábados Que falamos sobre Caminho para o seu bem-estar Que trabalha com a quiropraxia Para quem não sabe, quiropraxia Ela recorre à metodologia única Visando a recuperação da atividade E capacidade de resposta do sistema nervoso Através da reestruturação do tônus neurológico Visando, assim, o funcionamento da coluna E das articulações Quiropraxia Ela torna-se líder no mercado em vários países, já Porque é um tratamento sem medicação Que vai mudando muito mais Além da dor Ela vai transformando, né? Toda uma vida da pessoa E quais são os benefícios da quiropraxia Para quem está nos ouvindo agora? Ela trabalha com o ajustamento da coluna Cervical E foi feito um estudo, já, né? Que ela regulariza a pressão arterial E já existe estudo publicado, né? Numa revista científica Que comparou o estudo com dois grupos O primeiro grupo Ele fazia parte das pessoas Que tomavam o remédio Para transformar Para mudar essa pressão arterial, né? Então, através de medicamentos E o outro grupo Ele não tomou durante oito semanas Medicamentos E foi fazendo o ajustamento na coluna cervical E para a surpresa de todos, né? Depois dessas oito semanas O grupo que só fez o ajustamento da cervical Não teve alteração de pressão Então, isso comprova que O ajustamento da coluna Não serve apenas para aquelas pessoas Que estão com dores Com hernia de disco Ele também trabalha a pressão arterial Não é isso, Frederico? Exatamente, ouvinte Meu amigo, minha amiga Você que muitas vezes Tem uma desretimia cardíaca, né? E fica com aquela preocupação Óbvio Está acelerando o coração Uma desretimia, né? Nem sempre é um problema com o coração Entendeu, Silvana? Quer dizer que nem sempre Nem sempre Desretimia é coração Não É uma pressão que dá Na caixa toráxia, né? Faz com que o anel do esôfago Ele se fecha, tá? Justamente porque Essa comparação que foi feita Justamente para quê? Através das rotações Que são feitas na coluna Os ajustes perfeitos Aí dá aqueles estralos Na parte da caixa toráxia Dá aqueles estralinhos, tá? E vai melhorando Melhorando 90% a coluna Então, ela vai dando aqueles ajustes E vai melhorando Por que vai melhorando? Porque dá aquele alivio gostoso, tá? Aquele alivio de conforto Pessoa, quantas vezes que eu faço ajustes Ela fala assim Frederico, mas que alivio gostoso Me sinto outra pessoa Realmente Não só nas articulações Do cervical Como na parte da lombar Na região lombar A parte sacral O efeito é o mesmo As rotações Quando a sensação é de Alivio da dor Do sofrimento Porque a pessoa já passa às vezes, né? Frederico, noites, né? Já sentindo essa dor Já tendo essa pressão, né? Exatamente Por quê? Quando existe um burulamento discal Quando a gente fala burulamento discal Veja bem Os carretéis ali Sofreram uns desajustes Entendeu? A coluna está desalinhada E através das rotações Que é feita na quiropraxia Sem intervenção cirúrgica Que é o mais importante É isso, né? Sim, evitar cirurgias Porque depois você colocou Uns araminhos ali Uns suportes de pinos Parafusos, certo? De ástias que são colocadas Não vai resolver A pessoa vai virar um robô Sim Ninguém quer virar robô Não Ninguém veio aqui Para ser um robô, né? Certo? Então, através dos ajustes Da quiropraxia A gente consegue tirar O burulamento discal A compressão discal Sem precisar de cirurgia O importante é isso Sem precisar de cirurgia Então, amado Você que está nos ouvindo aí Não adianta você Ficar com dor E só reclamando, né? Ai, mas eu não aguento Mais minha coluna Não consigo levantar Ai, meu pescoço, né? Existe um tratamento Que você não vai sofrer Que você vai lá Vai procurar um quiroprata Para fazer esse tratamento Nessa coluna sua Trabalhar o seu pescoço Exatamente Você que está nos ouvindo Agora pela live Pode entrar aí Fazer as suas perguntas Que a gente está aqui Para responder, viu? Não é verdade, Jean? Nós vamos acompanhando Faz a resposta Faz a resposta Vai dar a resposta certinha Do que está ocorrendo contigo Nesse momento É, e também, né? As pessoas que desejam Fazer alguma pergunta Às vezes, né? Não conseguem No ar, né? Fazer pergunta Nós divulgamos sempre Dois WhatsApp Tanto aqui de São Paulo Quanto da região de Limeira, né? Exato Então, vamos divulgar primeiro O de São Paulo Então, é o 11 953-32-9485 Então, 11 953-32-9485 Esse telefone Você pode estar entrando em contato Fazer suas perguntas Tirar suas dúvidas Exatamente E tem o nosso WhatsApp de Limeira Tem o fixo lá em Limeira O WhatsApp de Limeira É o 19 98301-2027 Repete, Frederico 98301-2027 Esse é o WhatsApp de Limeira, tá? Sim Pode, qualquer dúvida Pode estar entrando lá A gente vai Justamente fazer É Dar a resposta certinha Que você está precisando É, porque muitas vezes A pessoa nunca ouviu falar De quiropraxia, né? Exato E que maravilha Que tem esse canal, né? Através da mundial, né? Exato É uma maravilha Você pode estar entrando no WhatsApp No YouTube Agora na live Tá Dando Fazendo sua pergunta Fazendo sua pergunta Dando a resposta Aqui no ar ao vivo, né? E há cores É isso que é importante, né Silvana? Porque nós sabemos Que 80% da população Sofre de dores Principalmente Quando você viu Que quando falamos Da região cervical Sim Qual a parte mais pesada Do nosso corpo? A cabeça, né Silvana? Sim Então O meu corpo Sustentando a cabeça Veja bem Quando a gente fala C Cervical É o C1 C2 C3 C4 C5 C6 E C7 Vamos pegar a medula óssea, né? Compressão discal Nem sempre Nem sempre quando tá pegando Na medula lá Vai falar Ah, meu médico falou Que eu devo fazer uma cirurgia Olha, pesquise primeiro Dê uma oportunidade pra você Eu faço o ajuste certinho Na sua C7 Na sua C6 C5 C5 Cê não vai precisar de fazer cirurgia Meu amigo Você que tá sem rotação nenhuma no pescoço Eu garanto Você vai ter 90% de rotação novamente Eu garanto Mas tem uma pergunta aqui Se você pode falar, né? Se a quiropraxia também ajuda a situação de quem tem bursite A bursite é a coisa mais simples que tem Simples pro Frederico Na parte da quiropraxia A gente consegue mudar por completo Tem bursite, né? Tem denite A tendeu pastia Então a gente consegue mudar mesmo Tem umas terapias que eu faço Já sai na primeira sessão sem dor Veja bem A pessoa já fica com a lei dessas doenças E tem um outro fantasma Tem um outro fantasma Aproveitando a live hoje, né, Jean? Que é o esporão de calcanha A facite plantar Pessoas que sofrem de esporão de calcanha Que tá ali com dor Aquela dor que pega no calcanha ali Dia e noite Tem pessoas que já passaram comigo Já há 15 anos Sofrendo com essa dor Na única sessão Ela saiu de lá Andando sem dor nenhuma Com certeza Tá? E eu garanto Tem uma pessoa que perguntou aqui Quanto custa Então, falar ao vivo A gente não vai passar preço Que isso é muito deselegante e tudo Mas eu diria pra você Que é muito mais barato Do que o remedinho Que você tá tomando dia a dia Com certeza Seu tratamento de um mês, hein, de remédio Mas depois eu converso com você Tá? Pelo WhatsApp Então, assim Custo É uma coisa que você precisa comparar Aquilo que você já tá fazendo Exatamente Porque você fala É caro Uma coisa é cara, né? Não estamos falando de nós Mas às vezes você tem uma situação Que você fala assim Mas isso é caro Mas o que é caro? O que é barato? Exatamente Quando se trata de saúde Não existe nada caro, né? Não existe E tem coisas que são superfície E a pessoa gasta desnecessariamente Exatamente E também tem uma outra coisa Nós estamos falando que a quiropraxia Ela cura Ele tá falando que a primeira vez Eu tô dando a resposta Já que a pessoa fica curada mesmo Sim E a primeira vez que a pessoa A primeira vez que a pessoa passa por uma sessão Como hoje, né? Foi uma pessoa de Sorocaba, né? Exato E ela foi por um problema de zumbido no ouvido Ela tá nos ouvindo agora Eu vi, né? Um grande abraço E quando ela saiu da sessão Ela olhou pra mim e falou assim Nossa, mas eu tô me sentindo completamente diferente Porque eu vim procurar uma solução Por um zumbido no ouvido Além de eu sair Já sem esse problema Ela já sentiu a diferença ali Ela tava se sentindo aliviada Exato, Silvana 50% de zumbidos no ouvido 50 barulhos de ouvido Zumbidos diferentes Zumbidos diferentes São 50 tipos de zumbidos diferentes 90% Quando você vai lá comigo, lá Né? No meu espaço Eu garanto Se zumbido vai sumir Não importa se tá cantando que nem cigarra Se é que nem uma panela de pressão Se tá... O zumbido some mesmo por completo 90% dos zumbidos no ouvido É das articulação do cervical Entre C4, C5 Achatamento cervical As mandíbulas ATM e broxismo Eu consigo mudar Sem precisar de cirurgia E sem aparelho nenhum, hein? Sem aparelho nenhum Você fala pra usar Só que... De dentistão É isso Não, veja bem O dentista não passa O cirurgião dentista, né? As placas As praquinhas acrílicas Eu não preciso passar esse tipo de tratamento Eu faço o ajuste através da quiropraxia Eu tenho um aparelho exclusivo Nos Estados Unidos Que a gente consegue fazer os ajustes O seu sorriso fica gostoso Eu consigo ajustar todas as arcadas Mesmo depois, após cirurgia Que são feitas as cirurgias de imprante Eu consigo mudar as arcadas É, nós estamos percebendo muito isso, né, Frederico? As pessoas estão fazendo muito imprante E eu garanto Com certeza Eu garanto, tá? E aí as pessoas ficam muito tempo, né? Fazendo esse tratamento de implante Exato E isso mexe Fica uma hora e meia Acabou com a aberta lá, né? Obviamente As arcadas Sofrem um desajuste por completo É, e a quiropraxia também trabalha essa parte, né? Bom, gente Amados ouvintes da Rádio Mundial A rádio que acredita na vida Acredita em você E a da Rádio da Noveira Esqueça tudo o que já era Nossa Esqueça tudo Quando eu falo Esqueça tudo o que já era, meus amigos É o seguinte Esquecer o seu passado A depressão A angústia O síndio do medo Esqueça tudo o que já era Vem para a Nova Era A Rádio da Nova Era A Rádio Mundial A Rádio que acredita em você Vamos viver mais leve, né, Frederico? Vamos viver mais leve Mais solto Mais feliz Exato Dois mil e dezoito Dois mil e dezoito Tá começando agora, né? Vamos ser felizes E tá prometendo cada dia melhor, né Silvana? Com certeza Então é isso E agora nós estamos abrindo Aos ouvintes da Rádio Mundial, né? Sorteando Cinco Iridologia Cinco Leis de Terapia Aos ouvintes da Rádio Mundial A Rádio que acredita em você Então nossos amigos que já tem os telefones E os que não tem Vamos estar divulgando É no 31710221 Novamente 31710221 3262-4490 De novo? 3262-4490 Direto aqui dos estudos da Rádio Mundial Então quem for fazer ligações de outras cidades Tem que colocar o onze na frente Então vamos lá então, né Frederico? A gente vai aguardando as ligações E vamos falando Então sofrimento Você sofre se você quiser, meu amigo Minha amiga que está Você que está no sítio Numa fazenda Não importa se você é fazendeiro Se é assistiante Se você é um operário de dia a dia Que está sofrendo Não importa o tipo de trabalho que você faz Venha nos procurar, tá? Nós já estamos sorteando, tá? É gratuitamente Essa avaliação, né Silvana? Sim, o atletaimento é acessível para todos Alô Alô Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo? Diva Diva, você é de onde, minha querida? Sou de Carapicuíba Carapicuíba Um forte abraço Os ouvintes de Carapicuíba Qual é a sua dúvida? Então Meu marido, ele tem 72 anos Quebrou o braço Tem algum jeito de resolver? Ele quebrou o braço E qual a região do braço que ele quebrou? Braço esquerdo Braço esquerdo Tá No cotovelo? No punho? Não Na parte do ombro Ah, do ombro Tá Tem jeito sim? É A gente consegue mudar o quadro dele Sei Tá E como é que faz? A Silvana vai entrar em contato com você Tá E você já acabou de ganhar a iridologia laser terapia Eu vou fazer uma avaliação nele Muito obrigada Diva, um forte abraço, viu? Obrigada igualmente Deus abençoe Deus abençoe Bom dia Obrigado Tem outra? Alô Boa tarde Boa tarde, com quem eu falo? É, o meu nome é Fátima, Sr. Frederico Ô, Fátima, você é de onde, minha querida? Eu sou aqui de Guarulhos Guarulhos? Um forte abraço, pessoal de Guarulhos, de Cumbica Muito obrigada Não, eu sou de bom sucesso Bom sucesso Um forte abraço, pessoal de bom sucesso Muito obrigada Sr. Frederico Oi Olha, o ano passado Sim Eu, no fim do ano passado Eu decidi que eu ia passar no iridologista Sim Né? Aí eu tive um problema na lateral do pé direito Sim Isso queima Queima, queima muito Isso Aí eu fui no ortopedista E ele mandou tirar o raio-x Sim E disse que era fácil de plantar Fácil de plantar, o esporão de calcânio tem cura Na primeira você sai sem esse sofrimento Então, e eu tenho outros probleminhas também Que eu gostaria de passar com o senhor Ótimo Então, já que eu ganhei uma iridologia Então, você já ganhou iridologia, leis e terapia Tá? E acupuntura Um beijo pra você, minha querida Mas vai ser muito bom Vai ser ótimo Tá bom? Você vai adorar Um forte abraço, Silvana, entre em contato contigo E eu ouço o seu programa todos os sábados Gratidão sempre Deus abençoe Amém Muito obrigada Tchau, tchau Até logo Alô Alô Boa tarde, com quem eu falo? É Rita Ô Rita, você é da onde, minha querida? Eu sou da Brasilândia Vila Brasilândia? É Um forte abraço, pessoal de Vila Brasilândia Qual é a sua dúvida? Ai, Sede Eu tenho um esporão que tá me matando Pelo amor de Deus, minha filha Vem aqui, minha filha A Silvana vai entrar em contato com você, minha querida E você pode ter certeza Nós vamos sumir com esse esporão aí, tá bom? Ai Um forte abraço, minha querida Obrigado por ter participado, viu? Hã? Obrigado por ter participado Obrigado você, Deus que te abençoe Deus abençoe Um beijão nesse coração Obrigada Gratidão sempre Um abraço pra Lúcia que tá mandando um indicador Alô? Alô Boa tarde, com quem falo? É com a Maria Aparecida Maria Aparecida Você é da onde, minha querida? Eu sou aqui do Grajaú Grajaú Um forte abraço pessoal de Grajaú Os ouvintes de Grajaú Qual é que é a sua dúvida? Então, é que eu já liguei o ano passado Pra você E eu ganhei uma sessão Mas só que não ligaram pra minha casa Pra marcar o dia nem a hora Não diga uma coisa dessa Quem sempre liga é a Silvana Só você passou despercebida Não, não passa não Você sabe que antes de começar a ligação Eu ia dar um alô É assim As pessoas que eu anoto Quer dizer, o Gia anota Os telefones passam pra mim Eu deixo o recado em caixa postal E depois a pessoa às vezes não retorna Então, olha assim Eu sempre ligo na semana seguinte Pra gente já marcar Então, vamos fazer assim Já deixa um telefone pro Gia Mas que você atenda, entendeu? Pra gente poder agendar E você já ir Porque se daí Eu já marco pra essa semana Você entendeu? Nós deixamos um espaço na agenda Para as pessoas que ganham Inclusive, por exemplo Quem ganhou no Natal Já fez Entendeu? É, né? Então, fica tranquilo Já fez mais ou menos Mais de mês Ela vai entrar em contato com você Tá bom? Tá bom Um beijo no seu coração Tchau, tchau Obrigada Gratidão por você ter ligado, tá? Olha, gente Então, é o seguinte, né? Acontece muito A Silvana dá um retorno Deixa na caixa postal Às vezes as pessoas não Às vezes eu deixo pro marido também Viu, gente? Tá chegando o finalzinho, né? Silvana Puxa, agora não passa rápido aqui Silvana do céu É, no começo Eu achei que levava um século Agora é cinco segundos Tá bem Bom, tudo bem, né Silvana? Gratidão pelas pessoas que entraram na live Muito obrigada E até mais Um forte abraço A todos os pessoal Que tiveram comigo na sexta-feira E no sábado Um beijo do Fred Moraes A Silvana Moraes Com muito amor Com muito carinho Também pra minha filha Aliara Que está curtindo aí na live, né? Não, mas deixa eu falar Olha, o Alain Diniz Alain Diniz Um beijo no coração do Alain, meu filho É Silvana Silvana Seus florais são maravilhosos Top da galáxia Muito obrigada, gente Obrigada E um beijo também pro Otávio A Cintia E pra minha sogra Nadir Teresinha Mirtz E meu sogro Alexandre Moraes Beijo Um beijo pra você Um coração seu, viu? Pra sua família Um forte abraço A toda a diretoria da Rádio Mundial Deus abençoe Gratidão